Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando mais uma aula de direito processual penal, a melhor matéria do direito sem sombra de dúvidas. E na aula de hoje nós veremos o tema que está na tela, recursos e nulidades, ou seja, todo o livro 3 do Código de Processo Penal que se chama Nulidades e Recursos. Eu resolvi inverter a ordem, primeiro a gente vai falar de recursos, depois a gente vai falar de nulidades por uma questão didática. Explico, os recursos estão dentro da fase judicial, eles estão dentro de uma fase que é a fase judicial da persecução penal. A fase judicial, ela é constituída de quatro subfases, que é essa fase postulatória, depois a instrutória, depois a decisória e depois a recursal. Hoje trabalharemos a fase recursal, a subfase recursal da fase judicial da persecução penal. Depois a gente começa a estudar nulidades, porque ela pode afetar toda a persecução penal, desde a fase investigativa, com as provas cautelares antecipadas e não repetíveis, até a fase judicial com todas as quatro subfases. Então a nulidade, ela vai se espalhando em toda a linha da persecução penal. Por isso eu acho mais didático primeiro falar de recursos e depois de nulidades. Certo? Vamos então ao nosso roteirinho da aula de hoje. Veremos o conceito e as características dos recursos, princípios, pressupostos de admissibilidade recursal, efeitos, classificação dos recursos, recursos em espécie. Depois iremos para o tema nulidades com conceito de nulidade espécies de irregularidade, espécies de nulidade, momento e erguição da nulidade, princípios, e terminaremos a aula de hoje com as súmulas e as jurisprudências, tanto de recursos quanto de nulidades. No código de processo penal, onde você deve abri-lo para acompanhar a aula de hoje. Quando falarmos de recursos, estaremos no título 2 do livro 3, ou seja, os artigos 574 até o 667. Lembrando que habeas corpus e revisão criminal, embora estejam inseridos recursos dentro do título de recursos, eles não têm natureza recursal, e você vai entender por que daqui a pouquinho. As súmulas do STJ 347, do STF 713, 709, 705, 431 e 160. Nulidades é o título 1 do livro 3, que compreende os artigos 563 até o 573, são só 10 artigos. Súmulas 361, 706, 523, 707 e 708, todas elas do STF. Beleza? Bom, dada essa parte introdutória, a gente vai começar a falar sobre recursos. Estamos aqui no módulo intensivo de direito processual penal. Então, a gente não tem todo o tempo disponível para falar de recursos teoria geral e recursos em espécie, porque aí é mais complexo, nós gastaríamos mais tempo. Portanto, qual que é a minha proposta aqui para que você consolide um conteúdo esquematizado sobre recursos? Nós vamos concentrar as nossas energias e o nosso tempo aqui na aula falando sobre a teoria geral dos recursos. A gente vai entender o conceito, a principiologia, os pressupostos, os efeitos e gastaremos um tempo menor passando de forma mais dinâmica pelos recursos em espécie. Eles são importantes? São. Eles caem em prova, até os prazos desses recursos, por vezes, são cobrados, infelizmente, eu não acho que é a forma mais inteligente de mensurar o conhecimento do aluno, mas não raro, caem em prova os prazos. Então, eu reputo de extrema relevância que você assuma o compromisso de ler os demais artigos que versam sobre recursos em espécie. Vamos ler juntos alguns artigos, mas não serão todos, porque aqui a gente quer entender a teoria geral dos recursos, é a nossa prioridade. Porque uma vez entendido isso, você consegue ler e compreender com muito mais facilidade os recursos em espécie. tá? Ótimo. Então, vamos lá, vamos começar. Como que nós podemos conceituar recursos? Se te perguntar aí numa prova oral, candidato, candidato, o que é recurso? Como você pode responder a essa indagação? Vamos lá para a tela. Recurso é o instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão judicial impugnada. Então, o que é recurso? Instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais, previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão judicial impugnada. Quais são as características dos recursos? Eu selecionei quatro. A primeira delas é a voluntariedade, ou seja, ter um recurso ao longo da persecução penal, ao longo da marcha processual, é uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade. Depende, portanto, da vontade das partes. As partes têm de estar irresignadas, insatisfeitas com algum aspecto da decisão judicial que motive a interposição do recurso. Temos uma mitigação a essa característica da voluntariedade? Sim e não. Como assim? Nós temos no processo penal os chamados recursos de ofício, que não dependeriam da voluntariedade das partes para que estes recursos fossem interpostos. Mas por que eu disse sim e não? Porque, em verdade, apesar de receber esse nome, recurso de ofício, em verdade, quando você passa a estudar a natureza deles, você chega à conclusão que eles não são recursos. Eles são condições de eficácia, os chamados reexames necessários. Então, se nós formos olhar, se nós olharmos a natureza jurídica desses recursos, em verdade, não é recursal. Então, não seria bem uma exceção, mas sim, existem os chamados recursos de ofício, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A próxima característica é a previsão legal. No processo civil, até existem os chamados recursos inominados. No processo penal, todos os recursos são de um rol, são oriundos de um rol taxativo, tem uma nomenclatura específica e tem de haver uma hipótese, uma aplicabilidade, um cabimento daquele recurso taxativamente demonstrada, legalmente prevista. Do contrário, aquela decisão, ela é considerada irrecorrível. A próxima característica é a anterioridade à preclusão ou à coisa julgada. Ou seja, pessoal, o recurso, ele faz parte da marcha procedimental do processo. Não por acaso, eu iniciei esse bloco falando, olha, o recurso compõe uma subfase da fase judicial da persecução penal, que é reconstituída da fase postulatória, fase instrutória, fase decisória e fase recursal. Isso está dentro da mesma relação jurídico-processual, portanto, está antes de se atingir a autoridade da coisa julgada e da própria preclusão. Tem de ser antes, porque tem de estar dentro da mesma relação jurídico-processual, que é inclusive a nossa quarta característica. Desenvolvimento dentro da mesma relação jurídica-processual que emana a decisão impugnada. É inclusive aqui que faz com que o habeas corpus, o mandado de segurança e a revisão criminal não assuma a qualidade de recurso. O habeas corpus, o mandado de segurança e a revisão criminal são consideradas ações autônomas de impugnação. Por que autônomas de impugnação? Porque, embora sirva de fato para impugnar, podendo ali, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão judicial impugnada, ela forma, essas ações formam, tem o condão de formar uma nova relação jurídico-processual. Então, nascem novas partes, ainda que o objeto da demanda seja um extrato do processo principal, há ali o nascimento de uma nova relação jurídico-processual. E se há o nascimento de uma nova relação jurídico-processual, é uma ação autônoma. Para impugnação? Sim, para impugnação. Mas uma ação autônoma porque nasce uma nova relação jurídico-processual. Com a sua própria marcha procedimental, com as suas próprias partes. Certo? Então, as quatro características do recurso estão aqui na tela. Voluntariedade, previsão legal, anterioridade à preclusão à coisa julgada e desenvolvimento dentro da mesma relação jurídica-processual de que emana a decisão impugnada. Seguindo, qual é a principiologia dos recursos? Vamos falar aí dos princípios que a doutrina demonstra que são exclusivos dos recursos. O primeiro é o duplo grau de jurisdição, que em verdade não é exclusivo dos recursos e sim de toda a lógica processual, que é justamente essa possibilidade de entregar a matéria discutida por um juízo singular a um órgão que está acima desse juízo, que comumente é colegiado. O duplo grau de jurisdição, ele está fundado em duas características, quais sejam na tela falibilidade e inconformismo. Vamos explicar essa falibilidade de inconformismo. Primeiro, os juízes, apesar de alguns se acharem deuses, não são deuses, são seres humanos como nós, votam como nós, tem gosto musical, tem gosto de filme, tem gosto de série, tem gosto de festa, seres humanos comuns. E como seres humanos, eles erram. Todo ser humano erra. Não estou aqui duvidando ou questionando que os juízes não têm notório saber jurídico, porque tem, óbvio que tem, mas estão suscetíveis a erro, como em qualquer profissão. A minha, por exemplo, eu também já errei, vou continuar errando. Quero não errar muito, mas faz parte da natureza humana errar. Então, essa falibilidade humana faz com que haja a possibilidade daquela matéria que foi julgada ser discutida por um órgão colegiado, ou seja, mais de uma cabeça pensante, e por juízes que são mais experientes ou tendem a ser mais experientes que aquele juiz singular. Então, o primeiro fundamento do duplo grau de origição é a falibilidade humana, a possibilidade de haver erros no julgamento. O segundo fundamento que constitui o duplo grau de origição é o inconformismo. E aí eu costumo brincar que em todo aspecto da nossa vida, muitas vezes, um não é insuficiente. A gente tem que correr atrás da humilhação. A gente tem que correr atrás daquele não reiterado, para que haja na nossa cabeça uma aceitação de que a gente perdeu. É assim em vários aspectos da vida. Eu sei que você já correu atrás da humilhação em algum momento. Eu já corri, eu admito. Então, esse inconformismo humano faz parte da natureza. Às vezes, a parte sabe que perdeu, tem consciência que perdeu, mas ela continua inconformada com a sua derrota. Então, ela recorre para ouvir um segundo não do órgão colegiado. Veja que esses dois fundamentos, a falibilidade humana e a irresignação, também humana, constitui, faz existir o duplo grau de origição, que faz parte, é basilar, de todo o jogo processual e dessa possibilidade recursal. O próximo princípio é o da taxatividade dos recursos. Como eu já disse para vocês, no processo civil pode até haver os chamados recursos inominados, mas no processo penal não. No processo penal a gente trabalha com a taxatividade. O recurso tem que estar previsto em lei e não só previsto em lei. Ele tem de falar as hipóteses em que ele é cabível. Se aquela decisão judicial com conteúdo específico não estiver presente em nenhuma das hipóteses recursais, significa dizer que aquela decisão é irrecorrível. O próximo princípio é o da unirrecorribilidade das decisões. O que a unirrecorribilidade quer dizer? Ela indica que, via de regra, uma decisão judicial, um provimento jurisdicional, quando ele é recorrível, ele admite em verdade uma única espécie de recurso. Não há ali uma variabilidade recursal que fica a gosto do freguês e interpor o recurso que melhor lhe convém. Não. Não. Impera no nosso sistema a unirrecorribilidade, de forma que, para aquela decisão, para aquele provimento, há apenas uma possibilidade recursal. Temos exceções? Sim. Está aqui na tela. A possibilidade de se acumular recurso extraordinário com recurso especial e também a possibilidade de se acumular embargos infringentes e de nulidade com o seu recurso adjacente, que aí pode ser uma apelação, por exemplo. Tá bom? Próximo princípio é o da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? Veja que ele não afronta a unirrecorribilidade. Em verdade, o que ocorre é a conversão desse recurso ser recebido como outro, que seria o cabível. Então, veja você. Houve ali uma decisão judicial em que o recurso cabível daquela decisão é a apelação. Mas havia ali uma linha muito tênue em razão da matéria com o recurso em sentido estrito e a parte acabou interpondo o RESE, o recurso em sentido estrito. O tribunal, verificando ali que não houve uma má fé nessa interposição errônea do recurso e que também não houve um erro muito grosseiro, promove a chamada fungibilidade. Ou seja, ele recebe o RESE interposto pela parte, mas com uma natureza de apelação, já que seria o recurso cabível e adequado. Então, para que a gente possa falar em fungibilidade recursal, que é justamente essa aceitação, esse cabimento de um recurso como se outro fosse, como se o adequado fosse, ele depende necessariamente do cumprimento desses dois pressupostos, que é o indivíduo estar de boa fé, observando o prazo recursal e que não haja um erro grosseiro. Essa presunção de que o indivíduo está de boa fé, ela decorre justamente da observância do prazo. Ou seja, se o prazo do recurso correto é menor do que o prazo do recurso que ele interpôs, ele tem que interpor esse recurso errôneo dentro do prazo do adequado. Ficou claro? Porque se ele obedecer o último dia do prazo do recurso errôneo, ele não estará de boa fé. Não será presumida a sua boa fé, porque ele alargou o prazo processual de um recurso que nem era o adequado. Ótimo, pessoal. Próximo princípio é o da convolação. Esse princípio da convolação, ele já tem uma incidência muito menor do que o da fungibilidade, porque o princípio da convolação, ele acontece dentro da exceção da unirrecorribilidade. Então, quando, excepcionalmente, uma decisão judicial permitir a possibilidade de mais de um recurso de diferentes naturezas, é possível que o tribunal receba o recurso que melhor convém ao caso, que melhor atenda aos interesses do réu. Mas veja que é uma hipótese de difícil incidência justamente porque é raro que uma decisão judicial permita a interposição de mais de um recurso. Tanto que o exemplo que a doutrina dá do princípio da convolação seria com habeas corpus, que nem recurso é, quando se fala na interposição de um outro habeas corpus ou do recurso ordinário constitucional. Que aí poderia haver uma convolação entre outro habeas corpus e o recurso ordinário constitucional. Próximo princípio é o da voluntariedade, que nós já falamos, que ele é excepcionado, bem entre aspas, pelo recurso de ofício, que mais tecnicamente nós chamamos de reexame necessário. Próximo princípio é o da disponibilidade dos recursos, que não é aplicável ao Ministério Público. Eu nem tendo a concordar tanto com esse princípio, porque se a gente for para analisar, em muitos casos, quem está ali recorrendo, quem está ali fazendo, às vezes, da acusação, é de fato o Ministério Público. Então, não seria uma regra tão geral assim como a dos demais princípios. Mas fato é que quando o recorrente não for o Ministério Público, e sim as demais partes, aquele recurso interposto, ele pode, ele é disponível, de forma que as partes podem desistir de seu andamento recursal, podem desistir, podem se arrepender, renunciar de sua interposição. O Ministério Público não pode assim fazer, assim como não pode fazer em relação à ação penal, porque ele não é detentor dos bens da vida que estão ali em jogo, ele é apenas o titular da ação penal pública. Então, ele não pode dispor da ação e do recurso ao seu bel prazer. Ele está ali vinculado não só à obrigatoriedade, como à indisponibilidade da ação e do recurso. Ainda o próximo princípio é o da non-reformatio-impejos, também chamado de efeito prodrômico, que a gente vai destrinchar melhor daqui a pouquinho, mas só para te adiantar, esse princípio, ele sinaliza que a situação do réu não pode ser piorada quando apenas ele recorre da decisão, uma vez que ele tem a expectativa de que a sua situação seja melhorada. E, se a acusação não recorre, o tribunal fica vinculado aos fundamentos do recurso do réu, não podendo piorar a vida dele. Tem a outra face da moeda, que é a reformação em mélios, que aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Só grave essa informação introdutória da reformação-impejos, que a gente ainda vai conceituar melhor, eu ainda vou te apresentar outras nuances do efeito prodrômico, enfim. Como eu adiantei para vocês, temos a outra face da moeda da non-reformatio-impejos, que é a reformação em mélios, em mélios vem de benefício. Então, é a possibilidade de melhorar a situação do réu quando apenas a acusação recorre. Então, se na non-reformação-impejos, eu não posso piorar a situação do réu quando só ele recorre, de outro lado, quando só a acusação recorre, ainda assim, podem ser reconhecidas circunstâncias de ofício que façam melhorar a situação do réu. Temos ainda o princípio da dialeticidade, o que seria do processo signa dialética, sem o debate das partes, sem o confronto das teses, sem a possibilidade de, de fato, influir no convencimento do juiz, podendo mudar a sua ideia, podendo mudar o seu convencimento. É justamente essa oralidade, oriunda da dialética, que promove a riqueza do debate, fazendo com que o processo seja um verdadeiro processo penal justo. As partes têm não só o dever, como o direito de estabelecer as suas teses, para que triunfe aquela que tiver o melhor acervo probatório, dando robustez por trás. E, de fato, influa no convencimento judicial. E temos ainda o princípio da complementariedade, que está limitada à nova sucumbência, que está previsto lá no artigo 1024, parágrafo 4º do CPP, que é o caso dos... CPP, não, perdão, CPC. Vou até corrigir aqui. CPC. Que é o caso dos embargos declaratórios. O que essa complementariedade quer dizer? Veja, ela está limitada à nova sucumbência. Em tese, quando um recurso é interposto, com todas as razões ali expostas, a parte não pode complementar o que já foi interposto. Então, veja você. Seja acusação, seja defesa, interpôs ali uma apelação com os argumentos A, B e C. Aí passa dois dias a defesa ou a acusação fala, nossa, esqueci de colocar o argumento D, vou pedir para o juiz para complementar ali o meu recurso. Pode? Não, não pode. Não é sobre isso a complementariedade. A complementariedade, ela ocorre quando a decisão judicial que motivou a interposição do recurso sofra alguma reforma depois da interposição do recurso e antes do seu julgamento. Ou seja, é o típico caso dos embargos declaratórios. Suponhamos que a parte ali entrou, vou colocar aqui, a acusação entrou com uma apelação da sentença e a defesa entrou com embargos declaratórios, pedindo para que uma contradição ali fosse sanada. O juiz acata os embargos declaratórios da defesa, sana a contradição e isso acaba promovendo uma alteração do próprio conteúdo da sentença. Ora, se a sentença não é mais a mesma ao tempo em que o MP recorreu, ele pode complementar o seu recurso, porque a decisão sofreu uma alteração. Se a decisão sofreu uma alteração, aí eu posso complementar o meu recurso, que é justamente o que os embargos declaratórios visam fazer com a decisão e alterá-la de algum modo. É sanar alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição. Então, isso justifica a mudança posterior do recurso. Tirando essa hipótese em que não há uma nova sucumbência, nós não falamos da complementariedade. Ótimo. Para terminar os princípios, nós temos aí o princípio da colegialidade. Ou seja, quando a gente fala em fase recursal, quando nós falamos em recurso interposto, nós estamos considerando que um órgão colegiado, ou seja, mais de uma cabeça pensante, vai julgar aquele recurso. O nome desse colegiado varia de tribunal a tribunal. Então, podemos falar de turmas, podemos falar de câmaras, podemos falar de sessão, podemos falar do próprio plenário. Mas fato é que haverá no julgamento do recurso, via de regra, mas de uma cabeça pensante. É bem verdade que nós temos ali, por exemplo, o embargo declaratório, que o próprio juiz vai julgar aquele recurso. Mas a regra é que nós tenhamos um órgão colegiado para julgar o recurso. Certo? Ótimo. Então, vamos ver aqui na tela, mais uma vez, o panorama geral dos princípios recursosais, duplo grau de jurisdição, taxa-atividade, unirrecorribilidade, fungibilidade, convolação, voluntariedade, disponibilidade, no reformácio em pejos, reformácio em mélios, dialeticidade, complementariedade e colegialidade. Vejam vocês que eu coloquei aqui dois asteriscos, o primeiro para a gente falar dos chamados recursos de ofício e o segundo para falarmos sobre a não reformácio em pejos. Primeiro asterisco, eu quero apresentar para vocês as hipóteses legais em que ocorre o reexame necessário ou o recurso de ofício. São quatro. A primeira, da sentença que concederam a habeas corpus, da decisão que concederam a reabilitação, da absolvição de acusados em processos por crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública e da sentença que concederam o mandado de segurança. Nós não falamos mais da hipótese prevista do artigo 574, inciso segundo, que falava sobre o tribunal do júri. Apenas o inciso primeiro, ele é considerável. Certo? O que é que fala? O que é que a nós? Obrigado.